Em Rondônia, a Justiça Federal condenou o ex-senador Mário Calixto Fui, filho por formação de quadrilha e falsificação de dinheiro. O ex-senador tinha equipamentos gráficos e produtos destinados à falsificação de mais de 3 milhões de reais. Ele já está em um presídio de segurança máxima por outros crimes e agora foi condenado novamente ao regime fechado a dois anos e oito meses de prisão e não poderá recorrer em liberdade por causa dos maus antecedentes criminais e histórico de fugas. Dois filhos e outros familiares do ex-senador também foram condenados.